Presta o som do apocalipse! Senhores, tudo bem? Como vão os senhores? Bom, eu tô aqui no meio de um... de um shakedown numa 458, numa Ferrari 458 terminando um serviço extenso que nós estamos fazendo aqui de... praticamente uma restauração completa do carro, né? E eu tô nessa fase agora que a gente vai testar o carro e aí eu me toquei que eu não tenho vídeo de 458 falando se a 458 é uma boa ou é uma bomba. Então vamos aproveitar e entrar agora nessa temática do canal agora nas Ferraris porque na verdade nós temos em serviço agora uma 458 depois eu tenho uma F430 pra mostrar pra vocês e depois eu vou ter uma 360 moda. todas as V8, a sequência, o trio maravilhoso dos V8 traseiro central Ferrari, né? Todos em serviço. Vamos entrar nessa polêmica, vamos falar um pouquinho do carro. E eu vou gravar esse vídeo ao contrário, né? Eu tô gravando, eu tô iniciando ele com a volta primeiro e depois eu vou falar dos problemas. Vamos deixar isso pro último vídeo. Vamos ver como é que vocês reagem a isso. E falando em reação. Tem coisa diferente aqui, né? É isso. Vamos reager um pouquinho também. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos. Assim como esse serviço que eu vou mostrar pra vocês que a gente fez aqui nessa... Tão terminando, final aqui. E não esquece de deixar a curtida. Eu tô gravando só pra vocês. Poderia tá curtindo isso sozinho. Mas a curtida ajuda eu compartilhar mais momentos icônicos. Assim como é isso com vocês. E vem com a gente. Que introdução longa, não? Então vamos lá, senhores. Na verdade, 458 é aquela coisa, né? Se a gente ver o mercado, é um carro que tá se desprendendo da normalidade. É um carro extraordinário. Ele tem o mesmo valor da próxima geração. Os valores da 458 estão muito equivalentes com uma 488, por exemplo. E isso mostra um pouco do que esse carro representa aí pro futuro. Pra mim a 458 é o resumo dessa fórmula clássica da Ferrari. Que começou lá na 308, que eu mostrei aqui já no canal. E termina aqui, né? V8 central traseiro. O carro com dimensões largas, centro de gravidade baixo. Esse deckzão aqui de painel. O V8 tem um flat crank. Então a gente tem frequências agudas. Frequências belíssimas se a gente tá com o escape certo. Dá pra explorar isso. Dá pra explorar isso deliciosamente. E, enfim, anda demais. O único problema, se comparado com todos os modelos turbo, com 911, até os carreirinhas, esse carro tá andando pra trás. Isso porque ainda é um aspirado, 450 Nm, 470 Nm, dependendo do dia e da aferição. Não tem os 53 que a Ferrari fala. Isso é um dos grandes problemas da 458, né? Declarar uma potência que não chega em nenhum lugar e tem uma aferição certa. Mas, enfim, em resumo, puta carro. Futuro clássico. E o fato desse carro tá segurando valor, mundialmente falando, é uma boa indicação disso. Mas o problema é, ou são, as 458 que nós temos aqui no Brasil. Aparentemente, o mercado acaba separando esses dois, fazendo uma grande divisão entre dois tipos de 458. As queimadas, algumas com propriedade e com argumentos técnicos mesmo. E as impecáveis, as holy grail, né? Nossa, eu já tô de 7, rapaz. Sem a marcha, o cara não passou. Você vê a estabilidade disso aqui. Onde que eu tava mesmo? Ah, tá. E as impecáveis, as imaculadas, né? As deusas que, na maioria dos casos também, não tão tudo isso, né? Eu acho que, muitas vezes, o que eu percebo é mais uma questão de vaidade dos proprietários, que mal sabem o estado de manutenção do carro que eles têm na mão. Carros, às vezes, com mais de 10 anos de uso, né? Baixa, quilometragem, tal, não sei o quê. Mas, enfim, na hora de vender o carro, o carro tá impecável, imaculado, tal. Aí você vai, faz um pente fino, que é o que a gente fez nesse caso, né? E a gente percebe diversos problemas normais, alguns crônicos, outros nem tanto. Que acabam vindo junto de um carro com 10 anos, não importa se é Ferrari ou não. Vocês já estão vendo aí no canal há muito tempo. A gente mostrando aí carros da década de 2000, dos anos 2010, né? Com baratais dos acumulados relacionados ao tempo, independente de qual que é a quilometragem ou o estado de conservação do carro, né? O que eu tô vendo, na geral, toda 458 tem alguma coisinha pra fazer. Ah, mas não tem luz de injeção. Sim, mas a gente percebe, por exemplo, que tem um biquinho que tá pingando, né? Ah, uma suspensãozinha que tá uma batidinha lá na traseira. Ah, se a gente passar um scanner, a gente começa a ver o sistema secundário, por exemplo, sistema de climatização, apontando que uma válvula do ar quente está travada, aberta. Coisas que não aparecem no painel. Mas detalhes que a gente consegue pegar aí numa inspeção visual e numa análise de scâneros, né? Esse é o caso desse carro. O dono compra a 458, uma vermelha, cupê, configuração mais clássica, assim, sonho realizado. Vem com esse histórico imaculado. Ah, o carro tá perfeito, o cara faz todas as revisões da concessionária, blá, 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 blá. Quantas vezes eu já ouvi essa história? E aí o cara recebe o carro, dá a primeira volta, o carro já tá falhando, as marchas não engatam direito. E aí? Quem disse que esse carro não tava perfeito até ficar parado um ano, seis meses na garagem, né? Quem disse? Ninguém dá pra dizer. A verdade é, tinha coisa pra fazer. Aí ele manda aqui pra gente, pra gente fazer essa inspeção e fazer um planejamento pra levantar os possíveis problemas desse carro nessa inspeção visual. E também fazer essa análise geral do carro como um todo, né? Que uma inspeção de elevador não vai pegar. Não é necessário fazer um check-down, por exemplo. Mas nesse caso específico aqui, eu já posso entrar inclusive num dos problemas crônicos de 458. A gente tinha um problema de transmissão nesse carro, que tá sendo frequente. Eu tenho vídeo, eu tenho o quê? Quantos vídeos de transmissão de 458 eu tenho aqui nesse canal? Uns três, certo? Uns dois de 458 e mais um de F12, que é a mesma transmissão com um acoplamento diferente por causa do transexo aqui, né? A mesma 7DTC 750, né? Que impedia de a gente ver como que o carro tá funcionando, né? Porque, enfim, o carro não engatava as marchas. E esse tem sido, talvez, o principal problema crônico de 458. E as naturezas de problemas e de soluções aqui são diversas. Elas podem partir desde uma simples troca de mecatrônica, um simples vazamento de retentor ou até um dano físico nos componentes, nas engrenagens lá atrás do câmbio. Sincronizados, por exemplo, desse câmbio, estavam todos fritos, todos queimados e avariados, né? O que fazia com que o carro não conseguisse engatar as marchas, né? E esse é o pior dos casos, né? Quando a gente tem um problema de mecatrônica que acaba afetando as engrenagens, as engrenagens não são disponíveis para venda pela Ferrari à parte, só as engrenagens. Tem que ser um câmbio completo. Então, a gente, falando de boa ou má bomba, eu já vou começar esse vídeo com esse problema crônico de 458. A gente tem 458 que faz manutenção lá na Vanguard, que nunca sequer deu um sintoma de transmissão. Código de avaria, troca de marcha com o tranquinho, aquela saída de semáforo mais bruta, né? Temos exemplos. Nesse sentido, mas também... Tô falando demais, deixa eu dar uma animada no vídeo. Mas também temos exemplos aí de 458 com baixa quilometragem que... Sério, a vontade na verdade é só dirigir, eu não quero ficar mais falando, mas vamos lá. O vídeo é de informação, de utilidade pública. Ah, que conjunto perfeito, cara. Que carro maravilhoso. E também temos esses exemplos aí de carros com baixa quilometragem que deram um pau na transmissão, certo? Então a transmissão, pra mim, é um calcanhar de Aquiles desse carro. Não dá pra prever. O único serviço de prevenção que a gente pode fazer nesse carro é a troca do fluido de transmissão, certo? Fazendo a substituição, a gente evita a degradação do lubrificante, principalmente na regulagem do coeficiente de atrito interno do câmbio, né? Que é uma coisa antagônica, né? É um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que o lubrificante dentro da transmissão tem a sua função hidráulica pra tirar o atrito das engrenagens, das partes móveis, metálicas, né? Que se não houvesse o lubrificante estaria uma comendo a outra, o lubrificante de transmissão automática também regula o atrito e o acoplamento das embreagens. Então a gente tem um aditivo dentro do lubrificante e esse câmbio é dividido em duas partes. A parte frontal, onde a gente tem a mecatrônica e as embreagens, com esse lubrificante, com o aditivo pra regular o atrito entre as embreagens e fazer o acoplamento, né? Eu tenho óleo no meio das embreagens, isso é impensável num carro de embreagem manual, por exemplo. E um outro lubrificante, né? Um 75W90 lá na parte das engrenagens traseiras, né? Sem esse aditivo de modificação de atrito, né? Onde que eu tava mesmo? Vamos de novo! E a troca de óleo da transmissão vai evitar com que a gente tenha algum tipo de dano, principalmente nas embreagens, um desgaste prematuro. Que é a mesma coisa que a gente pode ver aí em outros carros com câmbios de dupla embreagem, certo? Mas, não vai impedir os outros problemas crônicos dessa transmissão, certo? Dá uma olhada nesses outros vídeos de transmissão aí que eu já botei o link pra vocês. Se vocês quiserem mergulhar nesse assunto de transmissão de câmbio getrague aí, de dupla embreagem. Bom, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo o shakedown, né? Tô fazendo aquela volta de tanta coisa que a gente mexeu. A gente mexeu nesse carro, ele já tá com uma transmissão reparada, certo? Nova, então eu tenho que trocar, tenho que testar as trocas de todas as marchas aqui. Tô fazendo também, a gente mexeu na parte de motor, tinha falha, tinha vazamento. Então, a gente precisa botar o motor em carga, né? Ou seja, de quinta marcha pra cima. Tô com o meu datalog ligado aqui, observando como é que tá queima, mistura, tendência de detonação e temperaturas. E eu posso dizer que nesse shakedown que eu tô fazendo aqui, o carro tá afiadíssimo. Esse carro também, além de transmissão, falha de motor, vazamento de motor, que eu vou verificar quando a gente chegar lá na Vanguarde. O freio, as pastilhas, elas estavam um pouco oxidadas, né? Muito antigas. O carro deve ter ficado parado muito tempo. E fizemos a substituição de pastilhas. Lembrando que 458, a gente tá falando aqui de carbon cerâmica, né? O assentamento de pastilha de carbon cerâmica é uma coisa que eu recomendo fazer andando, antes de entregar o carro. Pra evitar sustos, né? O assentamento, ele é diferente do que um... Um freio de... De aço, né? Um disco de ferro. E, por fim, também... Tem os outros sistemas, hein? Que nem eu falei da válvula do ar quente, esse carro teve esse serviço. Tava travada aberta, isso bagunçava todo o sistema de climatização aqui desse carro. E, por fim, tem coisas desse carro, como, por exemplo, injetores que não estão estanques, que você só pega nesse cenário de plena carga longa, né? Aparece no log. Some a mureta, some o reverb. Enfim, e esse carro vai pra outro estado, né? Então a gente tem que ter essa... Tem que fazer o check-down, pra ter certeza que esse carro só vai subir na plataforma, vai descer lá daqui a 3 mil quilômetros, 4 mil quilômetros, e o carro só vai andar com esse carro, né? Esse é o nosso objetivo aqui. O que mais que esse carro fez? Ele fez muita coisa, eu vou contar o resto lá na oficina. Mas vocês podem perceber. Veja que o meu foco, ele fica variando. Às vezes eu tô olhando só o motor, só o log, só o comportamento do carro, só o comportamento da transmissão. Mas quando você para, tá tudo perfeito, você olha e você só foca assim, ó, na frequência, no ronco, no timbre, né? Aí eu confesso que vai ficar gostoso, né? Deixa de ser trabalho e vira essa parte de lazer. Nem sempre é assim, tá? Às vezes o motor, você sai pra andar com o carro, o motor começa a falhar, dá a cabeçada, dá uma esquentada. Aí você tem que tirar a pé. Vocês estão olhando só o momento do pódio, senhores. Vocês estão olhando cinco minutos de levantamento de troféu aqui. Vocês não estão olhando as duas horas de prova de suor, sangue e lágrimas. Que são os meses de trabalho que a gente tem aqui investido nesse carro. Mas... Eu estou falando aqui, sim, de um escape Secret Weapon, certo? E vale lembrar que acho que o primeiro vídeo de Ferrari aqui no canal foi de uma 458, mostrando o primeiro escape da Secret Weapon para uma 458. No seu primeiro projeto, no seu primeiro diagrama, no seu primeiro modelo. E a gente está falando aí do que de uns 3, 4 anos já de chão aí. Muita coisa mudou na Secret, né? Eles vêm com o tempo aprimorando os projetos. E isso teve influência direto no ronco do carro. Então, as frequências que eu estou ouvindo aqui são diferentes. O som do instrumento aqui, ele é diferente do que é aquele primeiro ronco que a gente mostrou aqui. Eu digo que ele está hoje menos ronco, com menos drive e mais agudo. Os caras conseguiram botar a 458 mais aguda. Essa daqui acho que já é a terceira ou quarta, a 458, com essa que eu chamo... A Secret não fala isso, mas para mim essa é a terceira versão preferida. Terceira geração de escapes aqui para o F1-3.5 deles. Nessa terceira geração, acho que esse é o terceiro ou quarto carro que eles já fizeram. Foi o carro do Renato Garcia, o primeiro que eles soltaram. E para mim ali é mais uma 458 com o Secret. Beleza, já sei como é que funciona. Quando eu andei com o carro, eu falei, opa, peraí, tem coisa diferente nesse carro. Aí eu liguei para o Fábio e falei, meu, o que tem de diferente? Não, mudamos todo o diagrama, estamos testando uma teoria nova acústica. E aí eu falei, é, não, de fato, melhor 450 que vocês já fizeram. Aquela. Essa aqui é uma reprodução desse mesmo diagrama. E ali na minha frente tem um túnel. Eu vou explicar para vocês. E aí eu vou explicar para vocês. Olha o som do apocalipse! Ainda não me acostumei com isso, a verdade é essa. Olha lá, temperatura 90 graus, o óleozinho 100 graus, o motor está redondo, está tudo certo, o logzinho, o EGT está a 800 graus, não é nada, depois dessa, eu fui até, é, a gente botou carga nesse motor, o coletor ficou incandescente aqui, vamos de novo. E aí? E aí? E aí? Não é nada, não é? Não é nada, é isso? É um paciente. dizer isso. Ah, 458 não tem empatada. E daí? Não tem uma coisa melhor. Olha, nós temos mais Quart Hails. E daí? E daí que não tem empatada, senhoras e senhores. Bom, então, assim, fico muito feliz de ver que quando você tem o domínio da técnica aqui, da teoria, e aí você põe ela em prática, e aí você percebe pequenas áreas para você fazer melhorias, aprimoramentos no projeto original acústico do escapamento, os caras vão lá, põe isso na prática e entregam uma frequência mais alta. Cara, tem sido um privilégio ter participado aí de todo esse processo de desenvolvimento e dessa evolução dos caras, quando o assunto é ronco. Aí eu fico imaginando, será que dá para tirar mais ainda? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a vanguarda para falar de problemas de 458. Vou contar o resto da história desse carro aqui. O check-down está concluído, consegui estar freando, está assentado as pastilhas, todas as marchas trocam, afiadíssimas, o motor está redondo, vou dar uma olhada nos logs, mas já posso adiantar assim, só olhando as bancadas, uma em cima da outra, está dentro do target, temperatura super amena, filtro ali, 7, 8% de correção, não seja nenhuma entrada de ar, os cálculos aqui de MAF estão perfeitos, é um F136 na sua plenitude, o escape está... Suspensão e alinhamento, dá para melhorar um pouquinho essa dianteira, a gente não fez ainda, vamos fazer e o carro não bate, não faz nada, enfim, vamos voltar lá para a vanguarda e continuar a falar de desgraça sobre o 458, coisa que vocês gostam, falar de desgraça. Olha a ironia do negócio, estou a 200 metros da vanguarda, mas eu resolvi fazer isso, né? Quando a gente chegou no trânsito, a temperatura começou a subir um pouquinho, né? Aí, hum, ventoinha, ar-condicionado ligado, tal, ar-condicionado derruba, 100, 110, estou virando aqui e falei, ah, vou resolver desligar, né? Quando a gente desliga e a água para de circular, a gente tem ali no meio do bloco um aumento de pressão momentânea, e isso é o suficiente para se a gente tiver algum tipo de vazamento, ele aparecer, e ele apareceu. Pode ver que vazou o fluido de arrefecimento aqui do carro, aqui já misturou com a água da calçada mesmo, eu estou a 200 metros, mas assim, vamos parar, porque não vou arriscar esquentar o carro sem necessidade, né? Enfim, saio aqui do lado, porque na verdade o sistema de arrefecimento passa pelo meio do carro, deve estar pegando no protetor de carta, que é enorme, desse tamanho, e aí ele escorre para esse lado aqui, o carro está inclinado. O que eu acho que é isso aqui? Não sei, a gente vai ter que investigar alguma coisa relacionada ao arrefecimento, de coisas simples, do tipo uma conexão plástica que pode ter quebrado, algum tipo de componente de vedação que já está antigo e não está mais vedando, né? Mas, enfim, por isso que a gente tem que fazer o shakedown, né? Esse carro ele ficou horas ligado lá durante a programação do câmbio e tal, não pingou uma água, mas é, imagina, é um carro de mais de 10 anos, talvez faz mais de ano que esse carro não é dirigido da maneira... certa, né? As coisas agora começam a dilatar, o óleo começa a circular, os fluidos começam a circular, e aí a gente tem essa expansão, né? Por isso que é importante fazer o shakedown. Outra coisa que eu percebi, a dianteira desse carro está saindo um pouquinho mais cedo, isso é uma coisa que a gente só percebe andando, né? Então, é isso, vamos guinchar esse carro lá para a vanguarda, vamos tirar o protetor, vamos ver de onde está vindo essa água, corrigir e fazer mais um outro shakedown, e aí eu ainda vou terminar esse vídeo provavelmente porque eu preciso postar ele, só que pode demorar um pouquinho mais a manutenção, se precisar de peça, etc. Então vamos terminar esse vídeo lá também, certo? Vamos lá. Bom, senhores, vamos lá. Estamos agora continuando o serviço, né? Continuando, analisando os resultados do shakedown. Está vendo como é importante fazer um shakedown para a gente pegar essas nuances, para isso não acontecer depois, né? Bom, vamos lá. O que a gente teve aqui? Um vazamento no sistema do arrefecimento. Aí a gente levanta o carro aqui, tira o protetor embaixo, e só vê um vazamento nessa região. E nada, nada está mostrando da onde, nenhuma conexão, nenhuma mangueira, nada trincado, certo? Bom, como é que a gente faz um teste de estanquedade, de vedação do sistema do arrefecimento? Por onde essa água está escapando, né? Existem algumas formas de a gente fazer isso. O que eu vou fazer agora é botar um equipamento que vai pressurizar o sistema, utilizando essa tampa aqui, eu vou pressurizar o sistema, além da pressão de trabalho, isso para forçar qualquer tipo de trinca que eu possa ter, qualquer tipo de mal conexão, qualquer fonte por onde vai escapar o ar. E por onde escapa ar, vai escapar água também, certo? Então eu vou fazer esse teste, e eu vou deixar o sistema pressurizado durante alguns minutos. Esse sistema originalmente aqui deve trabalhar ali por volta de 1 a 1.2 bar de pressão, e eu vou dar um pouquinho além disso, eu vou até 1.5, certo? Vamos deixar, além da pressão de trabalho do sistema, e vamos ver o que acontece. Bom, então eu vou deixar ele aqui pressurizado durante um tempinho, vamos tomar um café e vamos voltar aqui a partir daqui a 10 minutos. Se eu tiver algum vazamento por onde essa pressão do ar vai estar escapando, também vai escapar água por ali, né? Então vamos tomar um café e a gente já volta. Vamos fazer um negócio? Eu vou puxar o relatório com as fotos da inspeção que a gente fez nesse carro, a inspeção visual, que é algo equivalente ao que o pessoal hoje no Brasil, especificamente, chama de pré-compra, né? Pegou esse termo pré-compra. É um pouco mais extenso do que esse serviço que a gente fez aqui, da inspeção visual que a gente fala, a inspeção técnica. Eu estou com um laudo aqui, é um laudo PDF, né? A gente está em versão beta aqui, em relatórios, mas as informações são essas, são definitivas. E essa daqui é uma inspeção que a gente faz no carro, uma inspeção visual com desmontagem de rodas e os acabamentos, principalmente na 458 com a retirada dos dois acabamentos lá, laterais. E eu estou procurando agora aqui o relatório referente ao teste de arrefecimento que foi feito nesse carro. O mesmo teste que eu estou fazendo agora. E o arrefecimento passou pelo teste de estanquedade de 1.5 bar. Foi aprovado. Ou seja, não apresentou vazamentos. E o fluido estava no nível também. Ou seja, muito provavelmente, o sistema lá vai estar pressurizado, depois que eu tomar o meu café aqui. O que me deixa de suspeita um componente. A própria tampa. Vamos botar essa teoria em prova, né? Mas, se o carro passou por esse teste, ou seja, se todo o sistema que eu testei não vazar, só sobra a tampa. E de fato, quando a gente tirou a tampa, agora, não nessa inspeção, mas agora, depois dessa volta, depois desse shake-down que a gente fez, a tampa estava com um indíciozinho de vazamento mesmo. Então, provavelmente, a válvula dela deve estar ou preguiçosa, ou não estar segurando a pressão de operação desse carro, né? Que é atingida, principalmente, quando a gente para o movimento, vem quente, né? E aí encontra um trânsito, um semáforo. Foi mais ou menos o cenário que eu encontrei ali. Então, muito provavelmente, se passar agora nesse teste, é uma tampa. Uma tampa que pode fazer, se você não souber operar a máquina na hora para proteger o equipamento, a gente pode ter uma queima de junta, de cabeçote, por exemplo, né? Um empenamento das peças ali devido a sobretemperatura. Mas não foi o meu caso. Eu desliguei o carro ali na hora que eu vi a temperatura passando do normal da operação. E lembra que na rodovia, ó, nossa, estava tudo perfeito, né? Com o fluxo de ar passando ali no carro, a gente... Nossa, foi legal essa volta, hein? Dá bem que eu mostrei isso para vocês. Vamos ver lá embaixo agora o resultado do teste depois dos 10 minutos aqui desse blá 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 que eu fiz agora com vocês, certo? Bom, senhores, testado todo o sistema de arrefecimento desse carro e a minha teoria parece que vai ser comprovada com sucesso. Não está vazando nada aqui no carro, certo? A única coisa que sobra é a tampa, essa que eu tenho aqui em mãos. Eu tenho um outro equipamento de teste só para testar a tampa e veja só, eu não consigo passar aqui. Ela não segura nem um bar de pressão. Ó, eu entro num bar, a agulha já começa a cair. Ou seja, a minha teoria estava certa. A gente tem um vazamento. Dá até para ouvir ele. Aqui, pela válvula dessa tampa. Essa tampa, ela tem um dreno, certo? Que é essa mangueirinha aqui. A gente tem uma outra mangueira aqui, ó. E por acaso, o dreno está aqui. Está mais ou menos nessa região onde a gente viu o vazamento, certo? Então, temos que trocar a tampa do arrefecimento e fazer outro check-down. Tá, senhores, vamos lá. Eu estava dando uma olhada no material que a gente estava gravando. O vídeo estava caminhando por um lado. Aí tivemos o problema do vazamento do arrefecimento. E aí, como é que eu finalizo? Que lição a gente pode tomar desse vídeo que a gente começou a gravar e depois foi para o outro lado. E eu acho que é um pouco do que eu estava falando no início quando a gente estava andando na estrada com esse carro, né? Sobre esse negócio do pré-compra, né? Expectativa versus realidade, tá? Pré-compra, na verdade, vem da palavra pré-PPI ou pré-purchase inspection ou inspeção de antes da aquisição, né? Numa tradução mais bruta minha agora, mental, uma coisa que é muito praticada nos Estados Unidos, tá? Mas o que é feito numa pré-compra, o nível de profundidade que você consegue ter dos sistemas de uma pré-compra, ele está diretamente relacionado com o nível das coisas que você vai desmontar e o tempo que você gastou, certo? Nos Estados Unidos, um pré-compra dura por volta de duas a três horas. E eu, trabalhando no ramo com manutenção, qual que é a expectativa que eu tenho de um pré-compra que é realizado em duas e três horas? Que o carro vai estar perfeito? Que o carro, que esse pré-compra vai trazer um laudo que é a manutenção do carro? Ainda mais um carro com mais de dez anos é um carro que vai estar em condições impecáveis, que nunca vai quebrar? Lógico que não, pelo contrário, para mim, duas, três, quatro horas não é nada, nada do que é necessário para a gente chegar nesse nível de precisão, certo? A gente, na verdade, tem que desmontar o carro inteiro para a gente chegar numa precisão para saber o que vai quebrar e o que não vai quebrar, inclusive motor e transmissão. E não é o caso aqui, certo? A gente recebe esse carro aqui com a transmissão falhando, a gente sequer consegue andar com o carro para ver como é que estão as condições, né? A transmissão estava com um problema aqui. a gente resolve o problema da transmissão em paralelo ainda, certo? Lembrando, eu fiz o que você chama de pré-compra ou o que o mercado hoje brasileiro chama de pré-compra, aqui a Vanguard chama de inspeção técnica. A inspeção técnica foi feita nesse carro e ela corresponde ao que vocês estão vendo aí na tela agora, né? No nosso relatório, ele está em versão beta ainda, mas as informações são todas aí que a gente precisa, como, por exemplo, uma inspeção básica de necessidade de serviços de pintura. Não se o carro já foi batido ou se existe algum tipo de problemas aqui estruturais no carro, mas não, se tem para-choque para pintar, certo? A gente tem nessa primeira etapa. Depois a gente faz ainda com o carro, sem andar com o carro, certo? Com a transmissão, com problemas, certo? A gente passa um scanner e faz uma leitura de todas as avarias da central para ver se algo dessas avarias, todo carro vai ter avaria, aquele carro tem avaria, esse carro tem avaria, esse carro vai ter avaria se eu passar um scanner. Elas podem ser duas ou três ou elas podem ser trinta ou quarenta. Cada carro tem a sua condição, né? E aí a gente faz essa inspeção e a partir daí vê se o carro necessita de alguma desmontagem, de algum componente, de algum setor para fazer um diagnóstico específico. Não dá para fazer um diagnóstico numa pré-compra de duas, três horas. Está vendo o tamanho do problema? Na verdade o que eu vejo hoje no mercado é que os caras imaginam que uma pré-compra é isso. E aí eu te pergunto quanto tempo demora para desmontar a Ferrari e inspecionar cada um dos componentes? Não, não dá. Aqui o pré-compra de uma 458, por exemplo, demora o dia inteiro e a gente faz aqui remoção das quatro rodas e dos painéis inferiores e do motor para inspecionar o que visualmente o olho consegue acessar. Eu não tiro transmissão do carro, eu não tiro o motor do carro, isso demora dias para fazer, certo? Então a gente precisa alinhar e eu acho que a lição que a gente pode tomar aqui é alinhar a expectativa de quanto tempo demora para fazer uma inspeção técnica e qual a profundidade que a gente consegue numa inspeção técnica, certo? Vou fazer um adendo que eu esqueci de explicar como é que funciona a nossa inspeção técnica, o que você chama de pré-compra. É o dia inteiro a gente remove as quatro rodas, todos os panéis e faz o teste de todos os sistemas. São 400, quase 500 itens que a gente vê. Eu trouxe análises de inspeções de três montadoras diferentes, Toyota, Porsche e Ford. São as três que eu achei mais robustas e mais holísticas. E são testados os sistemas, é feita essa avaliação. Os freios são medidos, disco, pastilha, tudo com ferramental. a gente testa a hermeticidade dos sistemas hidráulicos e de arrefecimento. A gente faz essa inspeção visual com a remoção ali de sistema de ignição também é verificado. Pneus, rodas, suspensão para ver se tem bucha estourada, interior, a gente testa todos os equipamentos internos e tudo isso é um passo a passo que é feito em qualquer 458. O passo a passo ele é uma espécie de guia que eu criei, está tudo digitalizado hoje e dessa reunião desses três itens. A gente sabe o que a gente viu em todos os carros, a gente sabe o que a gente viu e a gente dá uma nota ou uma classificação para as condições desse sistema que foi acessado durante a inspeção específica. E a gente divide essas notas para simplificar o técniquês em cores. Verde, amarelo e vermelho. Verde está bom, amarelo pode necessitar de uma previsão de manutenção preventiva ou uma manutenção que pode estar vindo muito em breve e vermelho é existe algum problema, tem que ser resolvido. Certo? Eu mostrei para vocês aí um pouco desse laudo final que é feito num tablet aqui com fotos, vai no laudo PDF, dá para dar o zoom na foto para a gente pegar alguns detalhes, estão melhorando inclusive a câmera que a gente vai usar para fazer esses, esses, que a gente já está utilizando para fazer esses laudos. Enfim, é tudo um resultado de um processo aqui um pouco mais complexo, peguei as melhores práticas aí de mercado das melhores montadoras e fiz um super laudo de inspeção técnica que demora todo dia, demora o dia inteiro para fazer, certo? E ainda assim eu te falo que não é um nível de desmontagem completa, não desmonto motor, não desmonto transmissão e ainda assim leva o dia inteiro. E aí assim, ah, eu fiz um laudo de inspeção do meu carro quantas horas demorou? Duas, três horas? Cara, dá para ver uma fração das coisas que a gente vê em um lado desse, certo? Então, é só alinhar as expectativas com a realidade, isso aqui é uma desmontagem completa do carro, mas ainda assim até o momento é o lado mais completo que eu conheço aqui no Brasil. Ok, outros problemas que foi o caso desse carro aqui, na verdade agora eu estou com duas, essa daqui por exemplo também passou pela mesma inspeção, o laudo de inspeção técnica dessa 458 deu menos problemas, com exceção da transmissão, deu um problema parecido de transmissão aqui nesse carro e o shake down também ele é muito importante, o shake down que eu faço aqui no quarteirão, quando eu estava fazendo as calibrações da transmissão, ele não foi o suficiente para a gente revelar o problema da tampa, só depois que eu botei esse carro e andei com ele do jeito que ele deve ser andado que é na rodovia com carga durante muito tempo e eu comecei a botar temperatura em tudo e faz tudo expandir, dilatar e depois retornar, só depois que eu cheguei nisso que a gente revela o problema da tampa, certo? Então, a natureza final eu acho desses carros é um pouco disso, tá? Ah, Guilherme, então não dá para garantir que uma 458 não vai dar problema amanhã até o momento a inspeção técnica que a gente fez revelou esses problemas, conforme você vai usar o carro e você vai expor ele a temperatura, a carga, a pressões, o desgaste natural de algumas componentes aqui podem surgir após esse primeiro lado inicial que a gente fez de inspeção visual, que eu chamo de inspeção visual aqui, eu odeio essa palavra pré-compra, acho que ela, enfim, criou um mito aí que não corresponde a realidade de fato, certo? Mas acho que aqui a gente tem um caso bom, que mostra isso, e mostra também o nível de serviço que a gente consegue chegar, esse carro aqui foi basicamente totalmente recuperado pela gente, não só na transmissão, mas também serviços de funilé, esse carro ele foi pintado, a maioria dos painéis aqui foram recuperados porque estavam com pequenos danos de pedrinhas normais para qualquer carro e o pintor aqui é muito bom, na verdade, acho que o brasileiro que mais pintou Ferrari na história com o Anderson que tem o domínio da técnica aqui treinado pela própria fábrica para fazer isso e faz isso há mais de década e a pintura desse carro ficou maravilhosa, depois por cima da pintura desse carro nós também botamos um PPF para proteger todo o trabalho aqui do Anderson e deixar com esse carro com um nível de proteção extra que a gente não encontra na montadora, então esse carro ele foi totalmente envelopado, depois a gente teve o serviço da transmissão, alguns serviços de interior aqui que a gente levantou em termos de acabamentos tanto de botões como de bancos aqui e alguns é muito comum esses couros aqui começarem a enrugar de 458 aqui na parte do painel, tudo isso foi refeito com o tapeceiro de, talvez o melhor tapeceiro aí do Brasil, depois a gente teve alguns serviços de motor que nem eu falei aqui que a gente fez na parte de ignição, enfim, todo um trabalho que demanda tempo, demanda diferentes artesões e diferentes técnicos para a gente chegar nesse nível aqui, no nível da última Ferrari V8 ou talvez a mais querida, um carro que só está subindo de valor e vai dar sim os seus problemas de manutenção conforme a gente vai usando, vai dar sim problemas de manutenção se a gente não usar, mas o importante dizer é que dá para consertar e fica bom e o nível de experiência é único, nada entrega o que uma 458 com escape direto está entregando que é o que a gente está vendo aqui, certo? Ah não, Guilherme, que absurdo, meu corola não quebra desse jeito, eu vou para onde quer, tá bom, beleza, isso aqui é para um certo nível de cavaleiros, talvez não seja para você, talvez, sei lá, vai fazer aula de stand-up surf, acha um hobby, isso aqui é para coisa de gente grande, problemas e homens resolvem problemas um de cada vez conforme eles vão surgindo, certo? Esse pelo menos é o meu moto. Bom, queria mostrar para vocês aqui dois exemplos, na verdade eu tenho outras 458 aqui, um pouquinho dessa questão do pré-compra, esse carro aqui a gente terminou, certo? Finalizado, agora ele está pronto para ser enviado lá para a cidade de Natal lá dele, agora para a nova cidade, para a nova casa dele, na verdade, e é isso, acho que exemplo melhor e mais transparente que esse não vai existir, certo? Pegamos no meio do caminho um processo de restauração e recuperação e manutenção e revitalização e aprimoração no escapamento de uma belíssima 458. Também fizemos todos os fluidos aqui, não preciso dizer que a gente utilizou o motor aqui em todos os sistemas, transmissão, arrefecimento, fluido de freio com RBF, óleo do motor com 800, Excesgen 2, que eu já venho mostrando em vários canais aqui, o melhor custo-benefício em termos de desempenho de carro. Enfim, agora é para usar, agora é para usar, para botar a temperatura, fazer roncar e bora para o próximo, esse, não, bora para o próximo. Certo, esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e essa daqui é a Vanguard.